E aí galera, tudo bem? Tranquilo? É um prazer revê-los nesse momento especial, momento especial, momento marcante do nosso ano que é a preparação para essa primeira fase da UERJ, não é isso? O primeiro exame de qualificação da UERJ, não é isso? Gente, não vamos perder tempo não, a ideia é você bater um papo aqui, tirar suas últimas dúvidas e aí abordar algumas questões a ideia não é só você resolver a questão do gabarito, é você, além de fazer a abordagem da questão, é também abordar outros pontos que permitam aquele assunto então por favor, fica atento, fica atento que vale muito a pena e eu espero que vocês gostem, ok? Acompanha por favor, vamos lá, tá aí pra você o nosso primeiro slidezinho e temos o seguinte, vamos ler juntinho aqui essa questão maravilhosa Vamos ler juntinho Em células eucariotas, já destaquei, tá? Eucariotas, já sei que não é bactéria, por exemplo, não é isso? Pode ser você, pode ser um protozoário, pode ser um fungo, correto? A cromatina pode se apresentar como eucromatina Cromatina, tá aqui pra você Pode se apresentar como eucromatina Eu vou destacar essas palavras importantes, hein? Eucromatina E olha pra cá, você vai fazer a mesma coisa na sua prova Repara que a UERJ, é quando você compara com o ENEM Não é aquela situação que você está lutando contra o tempo de forma desesperada Não, você pode curtir mais a prova, porque o tempo aqui é mais tranquilo Então, só destaque o que é importante Acompanha, vamos lá Uma forma não espiralada Eucromatina, né? E como heterocromatina Tá aqui destacado E ele falou pra você que é uma forma muito espiralada Então, olha só Vou fazer a conexão de eucromatina com não espiralada E heterocromatina como forma muito espiralada A hetero, tá? Na metáfase, também tem que destacar a informação muito importante Metáfase, gente As regiões da eucromatina se transformam em heterocromatina A eucromatina vai se transformar em heterocromatina O que isso quer dizer? Você acabou de destacar o seguinte Que durante a metáfase, pra quem não lembra, a metáfase é divisão celular A questão de falar, ó Que a região chamada de eucromatina, que é não condensada Não enrolada Descondensada Desespiralizada Vai começar a se condensar Formando heterocromatina Ou seja, tudo tá condensando Acompanha, por favor Formando cromossomos bastante espiralados Então, olha só Todo o conteúdo que antes era cromatina Passa agora a ser essa unidade chamada cromossomo Que, olha só A questão Tá te lembrando Que ela é bastante condensada É uma estrutura bastante espiralada E condensar aqui é o que? É enrolar bastante, tá? Tava esticado Tá bastante enrolado Tá bastante condensado Ok? Continuando Como mostra o esquema Heterocromatina Eucromatina Eucromatina E heterocromatina Tá Tudo isso aqui é cromatina Aí, olha só Começou a acontecer A maior espiralização Beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar aproveitar aqui Ao máximo esse conteúdo Usando, na verdade Um bate-papo muito rápido, tá? Como eu te falei mais cedo A ideia é você Aproveitar a questão Bater um papo E depois Você falar Sobre, logicamente, a questão E daí gabaritar A sua prova Acompanha, vamos lá Eu quero, por enquanto Falar disso aqui, ó Da cromatina Olha como é que é fácil Aproveita e copia isso Para no seu caderno Para você registrar Para outras provas, tá? Isso pode aparecer Em outras provas Cromatina Tá Na verdade Eu quero, por enquanto A definição Da cromatina Que é, na verdade A associação De duas coisas Ela Envolve, na verdade Isso aqui, ó Molécula De DNA Molécula De DNA Associada A proteínas Beleza Proteínas Então, olha só Cuidado, hein Dentro do seu núcleo Da sua célula Você não encontra Só DNA Dentro do seu núcleo Você vai encontrar o quê? Várias moléculas de DNA E essas várias molequinhas Se encontram como? Associadas A proteínas Essa associação Entre DNA E proteína Você vai chamar Sabe de quê? Cromatina Acompanha, por favor Um ótimo exemplo De proteína Que você vai encontrar Aqui Que você deve Estar lembrando Já eu Imagino É essa aqui Exemplo As estonas Eu não vou entrar No mérito Hoje Nesse momento Que é para a primeira fase Da UERJ Destrinchar muito O que são as estonas Por enquanto Vou falar algo Bem resumido Por enquanto Na aula de aprofundamento Eu vou falar sobre esses detalhes As estonas São proteínas fundamentais Que permite Sabe o quê? Um certo grau de compactação Do seu material genético Para que ele caiba Em sua célula Esse é o papel Da estona Para a gente Hoje é isso Tudo bem Tem relação com Regulação gênica É verdade Com epigenética Mas isso fica Para algo mais específico Então Hoje eu quero O que é de você Que você lembre Que esse conteúdo De DNA Está levemente Enrolado Nesse pequeno Carretel proteico Chamado de Estona Mas como o foco Hoje não é A estona É basicamente O DNA Eu vou esboçar Um desenhozinho Aqui Que vai Simplesmente Ignorar A presença Da estona Ok? Acompanhe Eu vou desenhar Aqui de leve O material genético Está assim Dupla hélice Beleza? Você conhece desenho Dupla hélice Dupla hélice Dupla hélice Dupla hélice E olha o que vai acontecer Aqui Enrolado 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 E vai continuar Para cá Para baixo Dupla hélice Dupla hélice Calma aí Café Não tem nada De dupla hélice Não Calma Acabou o desenho Aqui Agora é dupla hélice Sim Dupla hélice Dupla hélice Dupla hélice Enrolado 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 E continua Com a dupla hélice E assim por diante Eu desenhei Na verdade Um pedaço De uma molécula De DNA Você na sua oração Tem vários pedaços De molécula De DNA Você tem vários cromossomos Correto Eu só botei um pedaço De uma molécula De DNA Agora você já reparou O seguinte Que tem regiões Que você verifica O que? DNA mais esticado E outros com DNA Mais compactado DNA menos Enrolado E DNA mais enrolado Ou seja Região de Eucromatina E região de Eucromatina Acompanha Vamos lá A região Que você verifica O DNA Pouco enrolado Você vai chamar Sabe de que? De eucromatina A região Que você Encontra Mais enrolado Você vai chamar Sabe de que? De eucromatina Agora use por favor A sua lógica Se o material Se encontra Menos condensado Aqui Esse conteúdo Pode ser lido Sim ou não Ele é acessível Sim ou não Sim Sim Ou seja Aqui é uma região Com um ato genético Ativo ou inativo? Ativo Acontece a expressão Dessa região aqui Já aqui gente Imagina aí Dedusa por favor Muito enrolado Muito compactado Material Inativo Você acabou de perceber Que existe uma relação Íntima Sabe o que? Entre Relação íntima Entre Padronização Eu e hetero cromatina E Diferenciação celular Onde quero chegar Se a minha pele Não é igual O meu fígado É porque Dentre outras Coisas que eu percebo Diferenças nos padrões De eucromatina E hetero cromatina Eu vou encontrar Vários genes Na minha pele Que estão ativos No entanto Inativos onde? No meu fígado E vice-versa Outro exemplo Você acha Que na tua pele Existe gene Para fazer Hormônio insulina? Sim Existe Mas esse gene Se encontra ativo? Não Se encontra inativo Agora quer ver? O gene da insulina Você encontra Na sua célula Beta pancática? Sim Eu encontro Mas lá está como? Ativa Essa que é a parada Isso aqui No seu slide Tem tudo a ver Com diferenciação celular Ou seja Com expressão gênica Correto? Ótimo Continua Mas a questão Não abordou Só isso aqui O cara falou o seguinte Eu vou separar aqui O quadrinho E ele falou Que vai chegar o momento Que o material Vai se encontrar Muito condensado Deixa eu primeiramente Fazer uma separação Para você não confundir Vamos separar aqui O slide Aí depois você copia Bonitinho Igualzinho No seu caderninho E olha o que está acontecendo Aqui Eu vou pegar Essa figura Que está aqui E vou enrolar mais Vê se é isso Está entendendo? Aí ó Enrolei Pra caramba Eu vou depois pegar Porque está meio tortinho Aqui Esse cara Aqui É esse cara Completamente Compactado Se esse cara Que está aqui É completamente Compactado Tu acha que Essa segunda figura Ela pode ser lida? Sim ou não? Não Está muito enrolada Está muito condensada Não pode ser lida Tá café Mas complementa a figura Por favor Gente Por favor Eu simplesmente Botei aqui Para você Um cromossomo Mas por que Você botou dois aqui? Olha para cá Essa estrutura Essa unidade Esse formato Do DNA Chamado cromossomo Eu só encontro Em divisão celular E é muito comum Você encontrar Na divisão celular O cromossomo duplicado O que isso quer dizer? Acompanhe por favor A informação que você Encontra aqui É igual a daqui O que isso quer dizer? Antes desse cara Virar Isso aqui Ele primeiro Se duplicou Ele copiou Toda a informação Que estava aqui E virou Esse cara aqui Então esse aqui É um cromossomo Material genético Completamente Compactado E nessa condição Eu não espero Que haja Expressão gênica Mas café Por que isso aqui É tão importante? Simples Com material genético Bem compactado Fica mais fácil A célula Mexer no DNA E conseguir Conduzir Aquele conteúdo Para as células filhas Não entendi Acompanhe Você pode Ter certeza Que ao longo Da divisão celular Isso aqui Vai acontecer Fuso acromático Microtúbulo Microtúbulo Continua para cá Continua para cá Olha o que vai acontecer Na sequência Gente Vai acontecer Isso aqui Aqui ó Haverá Por exemplo Na minha figura Se for mitose Por exemplo A separação Das cromátides Irmãs Como assim Café? É Puxa Para um lado E também Puxa Para o outro lado Separação Das cromátides Irmãs Que você encontra Ou na mitose Ou então Na meiose 2 Aqui ó O centrómero E o que vai acontecer Depois? Com esse movimento Gente Isso vai Para uma celulinha E isso vai Para outra Célula Ou seja Um cromossomo Duplicado Vai dar origem A dois cromossomos Simples E quando acabar Toda a divisão Celular Sabe o que vai acontecer? Isso aqui ó Esse cara Vai voltar A ficar Descondensado E vai voltar A ficar semelhante A esse que está aqui Tipo assim ó Dupla hélice Dupla hélice Dupla hélice Enrolou 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 Dupla hélice Dupla hélice Dupla hélice E assim por diante Isso numa célula E na outra célula A mesma coisa Gente O cromossomo Duplicado Após a divisão Celular Vai dar origem A cromossomos Simples Isso era uma célula Isso era uma célula Agora são duas células Ou seja A figura Da tua questão Só vai ocorrer Durante a divisão celular Vamos procurar Alguma coisa Referente A divisão celular Vamos lá Considere uma mitose Típica A formação De cromossomos Mais de espiralado Favorece o que? Transcrição de gene Para fazer transcrição Tem que ler o gene Como é que eu vou ler Com ele muito compactado Não dá certo Letra B Distribuição do DNA Para a célula das filhas Interessante Deixa um pontinho aqui Síntese de proteínas Dos ribossomos Gente Só vai ter Produção proteica Se houver transcrição Sem transcrição Não tem leitura Para fazer proteína Horrível Redução do cariótipo original Todo mundo sabe Que a divisão mitótica É a divisão Que mantém Ploidia Sendo assim Não Se fosse meiose De repente Poderia pensar Nesse aspecto Mas mitose não A mitose É a divisão celular Que mantém Ploidia O que é ploidia? Número de cromossomos Então essa opção Está bem ruim Acompanha Vamos lá Sem perder tempo Tô Marquei Distribuição Adequada Do material Genético Como estava Nossa discussão Sem perder tempo Já vamos Para uma questão Por conta de um incêndio Uma floresta Deve Sobre a situação Totalmente destruída Calma Vamos botar aqui A informação Por conta de um incêndio Uma floresta Teve sua vegetação Totalmente destruída Então está aqui O incêndio Florestinha Vegetação Destruída Isso é importante Ao longo do tempo Alteração da paisagem Alteração da diversidade Alteração do número de indivíduos Alteração da biodiversidade Sim ou não? Você de casa aí me diga Ao longo do tempo Está mudando ou não a paisagem? Sim Está mudando ou não o tipo de espécie? Sim Alterações Sucessivas Ao longo do tempo Você vai chamar de quê? Vou repetir Alterações sucessivas Durante a colonização Você vai chamar de quê? Sucessão ecológica Sabe disso Acompanha por favor Poxa Por favor gente O que é eutrofização? É uma poluição aquática Não A mensalismo É uma relação ecológica Não Magnificação trófica É outro tipo de poluição Que eu abordo ainda hoje Daqui a pouquinho Que é muito importante Não Sucessão ecológica É esse cara Pô café Não estou lembrando direito Esse negócio não Olha para cá Gente O nome é autoexplicativo Coisas sucessivas Um evento Após o outro Sucessão O que isso quer dizer? É uma forma de Gradativa Colonização do ambiente Para quem não lembra Como é que é o esquema Uma espécie pioneira Chega no ambiente Altera um pouco Altera um pouco o ambiente E isso permite A chegada de outras espécies As espécies tardias Gradativamente Um permite Que o outro Vá chegando Aumentando assim A diversidade Aumentando assim A biomassa Acompanha por favor Só para você fazer Uma análise rápida Anote Os dois tipos E o seção Rapidinho aqui Um segundo Perdão Agora sim Anota no seu resuminho No seu caderninho Sucessão Ecológica Aí eu vou botar para você O primeiro Tipo aqui Primária A evolução ecológica Primária É fácil você definir Ela acontece A partir do zero Não tinha vida ali Cada etapa Acontecendo pela primeira vez Cada etapa Ocorre pela primeira vez Como assim Chegou o pioneiro Que modificou um pouco O ambiente Depois chega o próximo Organismo Depois chega o próximo Até você encontrar O clímax Chegou ao clímax Pela primeira vez Que é o que É o momento De maior diversidade Maior biomassa Mas as vezes acontece Sabe o que Um distúrbio E esse distúrbio O que pode fazer Eliminar algumas espécies Mas pode acontecer Uma recolonização Quando acontece Uma recolonização Não é mais primária E sim o que Secundária Acompanha por favor Seção ecológica Do tipo secundária Simples Nada mais é que Recolonização Após algum distúrbio Ou seja Após um distúrbio Houve a eliminação De algumas espécies Tardias Aí algumas espécies Pioneiras Voltam A ocorrer ali E Simplesmente Recolonizam Ou seja Volta Depois de um tempo Ao clímax Tranquilo gente Lembrou? Vamos lá então Para matar a questão E para a próxima Está aqui para você Mais uma vez A sua questão E é de fato A melhor resposta Sucessão Ecológica Bela questão Questão boa Bonita Sem grandes mistérios Sem perder tempo Olha essa outra Questão que você Ai café Eu não gosto de planta Para com isso Que a UERJ Ama planta O vestibular Ama planta Não tenha medo de planta Tem gente Por favor Eu escuto muito Em salas de aula Café não Pula esse assunto Porque Não vai cair Vou torcer Cara Todo ano Aparece em prova Nos vestibulares Plantas Então seja amigo Delas Seja amiga Delas Ame as plantas Eu adoro Vamos lá então Para a figura Eu hein Várias plantas Possuem flores Hermafroditas Aí ele vai explicar Para você O que é isso Apresentam dois sexos Em alguns desses casos As estruturas femininas Os estigmas Estão posicionados Acima da estrutura masculina Ai calma Ele está falando Eu não posso ficar também Viajando Estruturas femininas Ele citou uma região Estigmas Estão posicionadas Acima Destaca a informação Importante Tem que ter estratégia Pessoal Acima Das masculinas Estruturas masculinas As anteras Conforme destaca a imagem Olha só Ele está te falando Que isso aqui É a parte Diga você para mim Masculina ou feminina Gente Vai Aqui a parte Feminina E aqui É a parte Masculina Tá Pra quem Nunca viu planta Não gosta de planta Ó Está no curso completo isso Pelo amor de Deus Tem que saber A parte masculina Da flor Ela ama Aparecer por que? Grão de pólen E a parte Feminina Recebe O pólen É o que você tem que saber Para essa questão Só isso A parte masculina Libera o pólen O pólen Vai Pode ser pelo vento Depende da situação Pode ser Por algum animal Ok E chega Até outra flor Na parte Feminina Então vamos lá Acompanha Para completar a figura A parte Feminina É a parte Que Melhor Masculina Primeiro A parte Masculina É a parte Onde você Verifica A produção De pólen E a parte Feminina É adaptada Ao recebimento De pólen Então vamos lá Olha só Fica atento Fica atento Por favor Sabe por que A ideia É você perceber O seguinte Que a questão Não focou só Na parte Que faz pólen Que recebe pólen Focou sabe o que Na posição Relativa deles Está no texto Isso A parte Que faz o pólen Está abaixo Da região Que recebe O pólen Ou seja Fica difícil O pólen Sair Da parte Masculina E subir Até a parte Feminina Esse que é o detalhe Interessante Acompanhe Por favor Vamos fazer o seguinte Fazer uma figurinha Juntos Para ficar bacana Esse bate papo Quer ver Eu vou esboçar Muito de leve Rapidamente Aqui Uma florzinha Aqui a parte Feminina Parte feminina Parte feminina Parte feminina Tranquilo Você pode Escrever Depois copiar Essa aqui é uma flor Que a gente faz padrão Na sala de aula E está aqui Para você Tá Aí o que eu vou fazer Eu vou botar Pertinho aqui Logo A parte masculina Pertinho aqui Tum Tum Aqui Pertinho A parte masculina Tum Pronto E aí só para complementar Eu vou falar algo a mais Aqui Olha só que vermelhão Que coisa bonita Deve ser o que Isso aqui gente Adivinha gente É verdade pessoal Isso que está aqui Está representando Pétala Pétala E vou além Vou botar aqui De verdinho As sépalas É um padrãozinho De flocantify Em sala de aula E é verdade A parte que faz pólen Geralmente fica abaixo A parte que recebe pólen Isso dificulta Esse movimento aqui O pólen Sair daqui Da parte masculina E cair pra cá É difícil isso aqui Acontecer Moral da história Essas posições Têm como finalidade Dificultar A auto Polinização Sim ou não Esse detalhe É forçar A fecundação Cruzada Tipo Um beija-flor Vai ter essa flor Se enche de pólen E ao visitar Uma outra flor Ele vai levar o pólen Pra outra Essa que é a parada maneira Isso força A fecundação Cruzada Pra aumentar o que? A variabilidade genética Vamos lá então Pra acabar Só pra registrar Põe algumas regiões aqui Eu acho que vale a pena Você falar Dessa parte aqui Da planta Porque ela aparece Muito em prova Essa aqui é uma região Da parte feminina Chamada de ovário E pra quem não lembra O ovário Ama Depois da reprodução Verá sabe o que? O fruto Gente E anota aí Por favor Qual é o hormônio Que influencia pra caramba Nessa transformação O hormônio Famoso por isso aqui É esse Auxina Auxina é famosa Por vários motivos Um deles é permitir A transformação Do ovário da flor Em fruto Detalhe também Que tem outro Que estimula isso A gibirelina Mas muito mais cobrada Que ela É sim A auxina Tá Todo fruto Provém de um ovário Hipertrofiado Ok Mas vamos matar logo a questão Esse arranjo Das mais produtoras Está diretamente A que vantagem? Atrair inseto Não O que atrai inseto É a pétala colorida Nectário floral Não é o que eu quero Proteção do ovário O ovário está aqui embaixo Não tem a ver Com isso que está aqui em cima não Nada a ver Dispersão do pólen Tá boa O pólen está aqui Perto na região da antera É só passar um vento aqui Passar sei lá Uma abelha A grande parada é Forçar isso aqui A variabilidade genética Gente Essa que é a parada Porque isso aqui É difícil Acontecer Aqui Prova Da ano passado Maneira a questão Planta Vai aparecer Vai Não posso ter certeza Mas é comum aparecer Ok Continua Mais planta Lá 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 Por serem formados Por sedimentos Bem finos Que se deslocam Facilmente Os solos dos mangues São mais instáveis Árvores Encontrando esse ambiente Apresentam Adaptações Que garantem Sua sobrevivência Como o formato Diferencia De suas raízes Como está na imagem Está aí para você Tá O formato Diferenciado De raiz Desses vegetais Contribui Para o seguinte processo Vamos lá Não vamos perder Nosso foco Vamos fazer o seguinte Vamos destacar As coisas importantes Sedimento Bem fino Mas a parte boa É essa Solos Instáveis Um solo Lamacento Lodoso Árvores Que se encontram Nesse ambiente Tem adaptações Para a sobrevivência Como por exemplo Alguma coisa Em sua raiz Que está na figura O formato Que você vê Na sua figura Permite O que? Vamos bater Um papo rápido Eu quero Um pouquinho Falar sobre Raízes Raízes Aí Olha só Mas eu quero Na verdade A raiz Que Está aí Por exemplo No dia a dia Não quero mangue Por enquanto Não Tá bom Vou falar de modo geral O papel da raiz Olha que bacana Eu vou dizer aqui Uma raiz Típica de uma planta Chamada Anjosperma Isso é uma parada Bem interessante É jogo rápido Está acabando já Passa rápido Fica triste não Está acabando aqui A figura Olha a figurinha Que está aqui Show Aí o que eu vou fazer É botar aqui Para você Umas dobrinhas Aqui Umas ramificações Na verdade Ramificaçãozinha Não ficou legal essa Uma ramificaçãozinha Aqui Beleza Ótimo Algo semelhante Nessa região aqui Uma ramificação Da raiz Bom Ramificação Da raiz Beleza E mais que isso Aí há uma outra Logo aqui Embaixo E uma outra Mais na ponta Na verdade A outra É a ponta Eu quero falar um pouco Sobre isso Um pouco sobre isso E um pouco sobre isso Tá Primeira região destacada É essa Zona Pilífera Essa zona Pilífera Ela é muito boa Sabe em que? Fazer absorção De nutrientes Ela é muito boa Em absorção de nutrientes Sabe por que? Olha só o que vai acontecer Esses pelos Na verdade Eles são dobras Que aumentam A área de contato Com o solo Então ela pode fazer Sabe o que? Ó Pegar os sais E bombear Pra caramba Pra raiz Transporte Ativo mesmo Vou até botar aqui Pra você Transporte Ativo Tá E isso é muito bom Sabe por que? Dessa forma A raiz Fica hipertônica Sabe quem vem de brinde? Água Por osmose Sendo assim A zona Pilífera É muito boa Em absorção Agora é só Vou botar aqui os nomes A zona pilífera Ela é muito boa Em absorção Tá Agora também É uma zona Que não tem pelo Não tem ramificação É a zona lisa E a zona lisa Ela é muito boa Essa pra quê? Pra alongamento Como assim? É em torta a raiz Entorta a raiz Ok E tem uma última região Que eu vou pintar aqui Pra você Pintando aqui pra você A região chamada De zona Meristemática Onde você encontra Um terço do embrionário Que ama fazer divisão celular Zona meristemática Região de proliferação celular E portanto também E portanto também Crescimento Só um detalhe É bom você saber Que tem um revestimento Aqui Chamado coifa Que protege Essa zona meristemática Que é muito delicadinha Tá Só pra você ter um som Pra você bater um papo Um pouco sobre raiz Tá Mas a parada qual é? O foco da questão aí É Mangue Eu quero saber A adaptação Ao mangue Acompanha Vamos lá então Pra acabar esse bate-papo Vou fechar aqui pra você Tum Tum E eu tenho aqui Que paradas Lá no mangue Dois tipos de raiz Uma você vai chamar De raiz Tipo Escora Já se ligou né? E uma chamada Raiz Do tipo Respiratória Raiz tipo escora É que você vê na figura Cara Tá aqui o caule E do caule Já parte a raiz Do caule Já parte a raiz Em direção ao solo Pra alcançar Regiões mais distantes E aí conseguir dar Mais estabilidade Num solo Que é instável Num solo Que é Instável Agora olha como é Que é a raiz Respiratória Tá aqui a planta Medo dela Solo Lodoso Solo Com muita água Solo Com pouco oxigênio Olha o que faz a raiz Ela faz Isso aqui ó Sobe um pouquinho Sobe um pouquinho Pra poder Respirar Porque o ambiente É alagado Tem pouco gás O2 Nome disso Bota aqui pra você Pneumatóforo Ó Tá aqui já A parte Alagada Melhor que isso Alagada E aqui você encontra Ele saindo da água Aqui também tem água Nisso Raiz respiratória Pneumatóforo Foi ou não foi Acompanha O formato Essas raízes vegetais Essa é qual Gente E café É a tipo escora Com certeza É isso aí Atua em que Fixação Parece ser essa Deixa aqui destacado Dispersão Dispersão não Cara É só prender a planta Frutificação Tem nada a ver com troço Desratação Não Prende a planta Melhor num solo Instável Sem perder tempo Mas Uma questão Eu acho que essa aí É a mais difícil que tem Considere Um animal Que possui Oito cromossomos Então vou inventar O seguinte Finge que é um organismo Por exemplo 2N Igual a oito cromossomos Tá Em suas estadas diploides Viu ó Diploides Nos esquemas A e B Estão representadas As duas estadas animal Em um processo De divisão celular Com base De esquemas Eu quero saber o seguinte Qual é a divisão Que está em A E qual que está em B Dica A figura mais fácil Para você conseguir matar O tipo de divisão É Metáfase 1 Da meiose 1 Sabe por quê? É a única etapa Que você encontra Pareamento De cromossomos homólogos É a mais fácil Acompanha por favor Eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 8 São todos Estão como? Estão como? Perdão Pareados Então com certeza Isso aqui sabe o que é? Metáfase 1 Tudo bem Se houvesse movimento Aqui seria Anáfase 1 Mas não dá para saber Se tem movimento Então me parece Que é Metáfase 1 Agora olha Olha essa B Que confunde Muita gente Aqui Você pode ter certeza Que está tendo Sabe o que? Separação Das cromáticos irmãs Separação Das cromáticos irmãs Isso aqui Então com certeza É uma Anáfase Mas poderia ser Uma anáfase Da mitose Ou anáfase Da meiose Mas com detalhe Para você entender E matar esse troço Vamos fazer o seguinte Volta no tempo O que seria Voltar no tempo? Seria Você juntar Essas cromáticos Se você Voltar no tempo E juntar Ia virar isso aqui Ia virar isso aqui Ia virar isso aqui Ia virar isso aqui São quantos? 1 2 3 4 Qual é A divisão celular Que tem a metade De cromossomos? Mitose ou meiose? Meiose Então por favor Acompanhe Com certeza É uma situação De Anáfase 2 Que é semelhante A mitose A diferença É que ela Trabalha com Célula Aploide Meiose 1 Meiose 2 Questão Que você Fez tranquilão Sem menor esforço Que coisa maravilhosa Vamos lá então Mais uma E está acabando Faltam só duas Essa é tranquila É mais fácil Que tem na nossa Questãozinha Na nossa listinha No gráfico Está indicada A concentração De um metal Pesado No corpo De vários Habitantes De um lago Ih Já destacou Aqui Vamos destacar Destacou Metal Pesado No corpo Já ficou Legado Bem como a Constração De um isótopo Nitrogênio 15 Tá Beleza Cujos valores Mais elevados Estão associados A níveis Crescentes Que é Alimentar Ou seja A concentração Do tal Do metal Pesado Vem aumentando Conforme Conforme avança A cadeia alimentar Ou seja Quanto mais Para frente A cadeia alimentar Maior É a concentração Do poluente A cúrgica Eu tenho Uma Celulinha Aqui Um indivíduo Aqui É outro Aqui É outro E aqui É outro Finge Que isso aqui É a base A cadeia Por exemplo Pequenas algas Finge Que isso aqui É o fitoplankton Aí Finge Pequeno peixe Que ama Comer Plankton Isso aqui É um peixe Que ama Comer Plankton Mas tu acha Que um peixe Vai comer Só um Plankton Na sua vida Ele come Vários Ele come Vários Esse também Come Vários Finge Que aqui Agora É o humano Só que o humano Também come Vários peixes Não come Um peixe Só Vários Peixes Mas tem Substância Pessoal Tipo Metal Pesado Que não É excretado No corpo Fica Preso No corpo Exemplo Chumbo Fica Preso No corpo Não sai Não Dentre outras Coisas Metilmercúrio Também Não sai Não E aí O que vai Acontecer Pessoal Simples Acompanha A figura Por favor Esse peixe Vai comer Muito Plankton E acumula Previamente Acumulado E não Excreta Não Esse outro Vai comer Muito Plankton E acumula Previamente Acumulado E não Excreta Não Gente Aí o humano Vai comer Vários peixes Ao longo Da sua vida E acumula Previamente Acumulado Moral Da história Na situação De Já percebeu Que é É isso Aqui Magnificação Trófica Magnificação Trófica Você vai Perceber Maior Concentração Onde? No topo Da cadeia Maior Concentração No topo Da cadeia Te prometi Que apareceu Sem prova Ainda hoje Ecologia Também aparece Bastante Em UERJ Qualquer vestibular UERJ Não é exceção Espere uma poluição Uma cadeia Trófica Uma relação Ecológica Tranquila Essa né Bem clássica Não pode Errar esse assunto Não pode Vamos lá Está acabando Para acabar Uma De evolução Também clássica A população De uma espécie De roedores Com pelagem Diferentes colorações Foi observada Em dois momentos Antes e após A ocorrência Antes e depois Da ocorrência De uma profunda Transformação No meio Em que vivem As cuvas abaixo Representam Esses dois momentos Estava lá Uma população Essa aqui Era a moda Não é isso? A moda É o evento Que é o mais Comum Não é isso? E eu percebi Que passa um tempo A moda mudou Como assim café A moda mudou? É Repara que Esse bicho Não é mais a moda não A moda agora É esse bicho aqui E esse bicho Esse padrão aqui Por exemplo Um padrão Bimodal O único comportamento Que você verifica De seleção natural Com padrão Bimodal É a seleção Do tipo Disruptiva Em que Uma moda Dá origem A duas modas Seleção natural Disruptiva Rompe uma moda Em duas Decora assim Olha pra cá Mas café Como é que seria A seleção Direcional Simples Eu vou esboçar Aqui pra você Ficar atento Seria tipo o seguinte Era esse o padrão Não era? Aí finge que Por algum motivo Mudou assim O padrão agora A moda Era essa Agora a moda Passou a ser Essa aqui Não mudou a moda? Foi pra outra direção Direcional Não é o caso Tá Como é que seria Café A do tipo Estabilizadora Tá assim ó Era esse o padrão Da moda Correto? Se fosse do tipo Estabilizadora A moda Cada vez É mais moda Ela é tão importante Mas tão importante Cada vez Tá afunilando nela O que é diferente Da moda Tá desaparecendo E a moda Cada vez melhor Quando o ambiente Não muda muito É essa tendência A moda Não é deslocada Ela é mantida Seleção estabilizadora Só que nesse caso Não foi Aconteceu Eu quebrei Uma moda Em duas modas É um padrão Bimodal O padrão Bimodal Você encontra Na situação Seleção Disruptiva Essa aqui Obviamente Não se encaixa Nenhum tipo de modelo Que a gente Escute aqui De seleção Pra fechar Por favor Fique atento Fique atento Ao seguinte aspecto Quando Darwin É trabalhado Em aula de evolução Sempre use Na sua cabeça Alguns termos Vou falar Você vai anotar Primeiro termo Procure no contexto Qual é a pressão seletiva Tipo assim Falta d'água Excesso de água Temperatura alta Procure o problema A pressão seletiva Depois procure Pra essa pressão seletiva Quem tem Alto valor adaptativo Ou baixo Quem se dá bem Ou quem se dá mal Na situação E com isso Veja essa frequência Vai aumentar ou diminuir Tipo assim Em ambiente muito alagado Olha a pressão seletiva Apresenta alto valor adaptativo Quem sabe nadar muito bem E essa galera Tende fazer o que Aumentar em frequência É assim que se discute Seleção natural Outro exemplo Ó Em um ambiente muito seco Olha a pressão seletiva Muito seco Aquele cara Que não poupa água Possui baixo valor adaptativo E consequentemente Diminui em frequência É assim Que se trabalha Darwin Em sala de aula Em vestibular Ensino médio Vamos marcar a bola correta Ah já marcou na verdade Perdão Já marcou Tá aqui Foi mal Já marcamos a correta Agora é só desejar pra vocês Uma boa prova Tá chegando É pra ficar animado É pra ficar animada Eu tô torcendo Tá com dúvida Me liga durante a prova Pode ligar Mentira Liga não Vai ser expulso da prova Mas Se concentre Um beijo Um abraço E até a próxima Valeu gente Gente